olá boa noite pessoal hoje é domingo 14 de julho 2024 9 horas da noite mais 57 minutos aqui no canadá mais a luz do dia ainda predomina paramos aqui no área de camp uma resta de no canadá e outros motociclistas de quebec tem ali um pedal de bike pessoal de bike outro pessoal acampado ali na beira de um rio as mesinhas aí essa barraca de pedro júnior essa é a minha barraca e aqui onde nós vamos passar nossa noite pedro júnior tá retada ali por causa da muriçola mas tá massa viu a viagem tá sensacional ok preparar o nosso café zinho nossa boia e oi 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 e aí